20 mil likes eu exploro a ilha dele no Minecraft Destruindo a ilha do meu irmão no Minecraft Apaziada, coloquei todos os itens que o Davi tem Coloquei nessa casa aqui e agora eu vou explodir a casa Todos os itens do Davi Esse foi o resultado, rapaziada Davi, eu tô chorando, velho X1 do StumbleGuys Quem ganha? Ganha o Stumble Pass Olha, Tyree Olha, por que eu sou esse nome esquisito aqui? Player de quê? Ah, errei já, Davi Ai, acertei Até agora eu nem morri Ixi Ih, ela Ai 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 Primeiro Felipe, quem corta? Fiquei em corta, ó, já tô ganhando Você nem passou ainda Eu passei? Não, não, não Pode se atrapalhar? Não, não vai atrapalhar Nossa, vai, Felipe, isso Vai Tá atrás de você Tá atrás de você Só viciar o estômago Davi, abaixa o volume aí Não dá Porque senão você tá fazendo perder, ô chato Vai Vai Fica lá pra mim, Davi Ih, passei primeiro Ih, passei primeiro Vai 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 Final, hein Ganhou, levou o Samo Pass Primeira vez que eu tô jogando esse jogo, Davi joga todo dia Isso Não é valente? Instagram Não, não, não Você vai me atrapalhar Nossa, essa fase eu nunca joguei Como é que é, Davi? É pra pular em cima dos blocos Olha aqui, tô do seu lado, hein Vou te empurrar, vou te empurrar, Davi Eu vou, vai Eu fico aqui Nossa, quase que eu morro Ui, quase Perdeu O que eu faço? Ui, 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 ui Ah, eu morri 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 Primeira vez que eu ganhei esse mapa Estabal Pass Ganhei Estabal Pass Deixa eu te contar como é que é o vídeo agora Era trovagem Você não vai ganhar o Estabal Pass Estabica 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 Agora Ele vai ganhar o Estabal Pass Do Natal, rapaziada Ae Presente de Natal Presente de Natal Estabica 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 Não vou comprar o Estabica Não vou comprar o Natal Vamos lá filmar O Pedro falou que ia me dar o Estabal Pass Um mês Só daqui um ano Pode ser Um ano não O que é isso que foi Eu vou te dar Eu vou te dar Agora Agora Estabica 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 Gostou? Gostou? Gostou não? Vou pegar de volta então Primeira Nandara Primeira Nandara Primeira Nandara Eu tinha Especial Esquimandara E eu não tenho nenhum Agora eu tenho Você tem agora? Você gostou? Gostou! O que é que você tirou? 20 Pro Lendária Tirou a Nandara? Aham Tirou a Nandara Primeira Nandara Agora você não é Nub mais Nossa Deus Eu tenho uma arte meio de menina É isso rapaziada O vídeo terminou Dá tchau Tchau galera Like Like o vídeo Like Like o vídeo Olha Se esse vídeo bater 100 mil likes Eu dou essa conta do Davi Para outra pessoa Não É isso Se o vídeo bater 100 mil likes Eu dou essa conta aqui Para outra pessoa Não É isso Eu vou te dar uma vez Eu vou te dar uma vez